Pense exato! Conjunto dos números complexos. Conjunto dos números complexos. Usando nossos saberes sobre conjuntos numéricos, vamos analisar a imagem. Olha, aqui nós temos uma imagem onde no rosa nós temos o conjunto dos números naturais, no verdinho nós temos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O Q é o conjunto dos números racionais. O r menos Q é o conjunto dos números irracionais. O r, que comporta tanto o Q quanto o r menos Q, é o conjunto dos números reais. E por fora, em amarelo, nós temos o C. Nesse C nós vamos verificar o que ele é agora. O conjunto dos números reais abrange as operações básicas. Nisso consegue fazer diversas operações matemáticas. No entanto, nem todos os cálculos geram resultado real. Vamos exemplificar. X, um número X qualquer, é igual a raiz quadrada de menos 9. Elevando ao quadrado em ambos os lados, para tirar o valor da raiz, temos que X ao quadrado é igual a menos 9. Esse exemplo não tem nenhum resultado real, porque é sabido que não existe nenhum número que elevado ao quadrado resulte em um número negativo. Afinal, X vezes X, nós sabemos que X vezes X vai dar um número positivo. Observem esse exemplo. Tome X igual a 4. Logo, 4 ao quadrado é igual a 16. Tome X igual a menos 4. Menos 4 ao quadrado também é 16. Afinal, menos 4 vezes menos 4, menos com menos, mais. Menos com menos, mais. O resultado vai ser positivo. Então, menos 4 ao quadrado é igual a 16. Por esse motivo, apareceu a necessidade de existir um conjunto que consiga fazer operações como X igual a raiz quadrada de menos 9. Tal conjunto foi batizado de conjunto dos números complexos, representado por aquela letra Czinha estilizada que nós vimos lá naquela imagem. Para resolver os cálculos de números negativos elevados ao expoente par, foi criado o conceito de unidade imaginária. Então, uma unidade imaginária, que é a letra Izinha, é igual a raiz de menos 1. Raiz de menos 1 é uma unidade imaginária. Sabendo disso, vamos resolver nosso exemplo pendente dos números reais. Dado X igual a raiz quadrada de menos 9. Nós sabemos que menos 9, nós podemos fazer uma multiplicação simples. Menos 9 é o resultado de menos 1 vezes 9. Menos 1 vezes 9 vai dar menos 9. Por isso que a gente coloca menos 1 vezes 9. Vamos fatorar o 9 que está dentro da raiz. Fatorando o 9 que está dentro da raiz, ele fica 3². Utilizando as propriedades da potência, o número 3 sai da raiz quadrada. Afinal, o índice da raiz quadrada é 2, o 3 elevado ao quadrado. Você tira o quadrado, cortando com o índice, o 3 sai da raiz. Então, por enquanto, X é igual a 3 raiz de menos 1. No entanto, como foi definido que raiz de menos 1 é igual a I, afinal, é uma unidade imaginária, temos que X é igual a 3 I. No início dessa videoaula, vimos que os reais estão contidos nos complexos. Isso pode ser observado pela forma algébrica dos números complexos. Olha só, a fórmula algébrica dos números complexos é essa. O número X qualquer pode ser escrito em formato complexo através do A mais BI. Sendo que A e B são dois números pertencentes aos números reais. E o I é a nossa unidade imaginária. Sendo que A é a parte real, B é a parte imaginária. Portanto, quando B é igual a zero, temos um resultado real. Assim, percebemos que os números reais estão contidos dentro dos números complexos. E quando o A é igual a zero, temos um resultado imaginário puro. Então, os números reais estão dentro dos números complexos, pois os números complexos são escritos através da fórmula. X, o número qualquer X, é igual a A mais BI. O A é a parte real, BI é a parte imaginária. Se o B for igual a zero, fica zero vezes raiz de menos um. Todo número vezes zero é zero, então fica apenas a parte real, fica X igual a A. Então, os números reais estão dentro dos números complexos. Pois, se o A for igual a zero, o número vai ser um imaginário puro. Afinal, o B vai ter um valor. Então, esse B vai multiplicar o raiz de menos um, a unidade imaginária. Então, vai dar um resultado que não é real. Esse resultado não real, ele é complexo. Incrível, né? Então, vamos exercitar? Responda nos comentários. O número real somado com o número complexo gerará um número real, complexo, racional ou irracional. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Estou aqui para ajudá-lo. Pense exato.